Olá meus caros, Quares Aminai, Ministério, Religião, Política, Futebol Vamos a última edição, falando de futebol Mas antes, nós vamos recapitular o que foi falado, ensinado Na última edição, que falamos de política Resumindo, né, dando a síntese do que foi falado E acrescentando alguma coisa, ou seja, dando algum adendo Falamos que há uma diferença entre política e política partidária E qualquer outra política Falamos que nós somos animais políticos Nós somos, como dizia, sendo equivoco a Aristóteles Políticos de nascença, interesseiros de nascença Porque a política está ligada também com relação aos interesses Sejam da natureza que for Sejam esses particulares, públicos, individuais, coletivos E por aí em diante Então, nós somos, de fato, políticos Por mais que nós, de algum modo, venhamos dizer que não Somos a política, a política partidária E falamos também com relação da política à luz do Evangelho Como Jesus foi político, não sendo político partidário Como Jesus fez Estava lhe designado a fazer Cumpriu a tarefa como homem público E aqui eu queria colocar um adendo Na definição de política que eu não falei Que poderia, em síntese, assim, conceituar-se Como arte de governar ou de administrar algo Então, assim, sendo, a gente pode até falar de Cristo Como um belo governante ou governador do mundo espiritual Também implicando na vida cotidiana, no mundo social, no contexto social, etc Em síntese, foi isso que foi falado E se enfatizou também para deixar um pouco a paixão A alienação Fanatismo Com relação às outras políticas Políticas dessas partidárias Políticas de interesses escusos E também ser justo e equilibrado Pelo fato de que se você já nasce com interesse E esse interesse, às vezes, vai contra o seu próximo Aí tem que averiguar, quer dizer Tem que ter um bom senso para não praticar injustiças Porque nesse conflito de interesses A outra parte, ou você Pode estar perdendo E assim não é o ideal De acordo com o Evangelho Tá? Acho que Essa poderia ser, realmente, o resumo Que foi falado Agora eu vou falar de futebol Futebol Nasceu na Inglaterra No Reino Unido Já em 1800 Claro que não como é hoje Futebol como conhecendo hoje Se deu aí de 1900 para cá O futebol Ainda se formos analisar historicamente Ele já era praticado desde Das Olimpíadas Do tempo grego Da era grega Do tempo primitivo Da Grécia Antiga Enfim, de outras culturas Inclusive Povos chineses Asiáticos Enfim Você for procurar A história do futebol Você vai ver Que tem Algum Alguns Embriões Do futebol Há muito tempo Quer dizer Não é uma coisa muito nova Inclusive Se disputava Ou se competia Com Algumas informações Na era antiga Com a cabeça Com a cabeça de pessoas derrotadas Veja só A bola era a cabeça Do povo inimigo Civilizações Que ganhavam Na disputa De De luta De Que hoje é considerado Valer tudo O MMA Naquele tempo Naquele tempo Tinha os Gladiadores E A disputa Era de fato Guerra Era de fato Espada E tal Então Cortava a cabeça E se jogava a bola Tem Indícios Com a cabeça Dos sujeitos Competia E Como conhecemos Futebol Como já disse A partir De Futebol Como é hoje De 1900 Para cá A palavra Futebol É no inglês Fute Pé Bó Bola Bola no pé O futebol É um esporte Interessante Ali no Brasil Ganha Muito mais Destaque Aliás O Brasil Passou Ser o país Do futebol Foi criado Pelos ingleses Mas o Brasil É que Tomou conta Dessa modalidade Esportiva Nos Estados Unidos O principal esporte Contrapartida É os ingleses É o futebol Americano Que é o jogado Com as mãos Inclusive Há uma diferença Para os Americanos O futebol Conhecido como De campo É soccer E o futebol Aquele conhecido Deles É o futebol Mesmo Então O futebol Passou a ser a paixão Somente Brasileiros Por vários contextos Passando Por conta De política Por conta De economia De distração De reunião E tal Somente Quando o Brasil Ganhou O seu primeiro título Da Copa do Mundo Que foi em 1958 Em 1950 Serdiou a Copa do Mundo No Brasil No Rio de Janeiro Perdeu por Uruguai Na final E a Copa do Mundo É desde 1930 Vencida pelo Uruguai E hoje Nós estamos No ano Da Copa Na Rússia Em Moscou 2018 O Brasil Cediu a última Copa 2014 Copa essa Que muitos Acreditariam Que o Brasil Ia levar Mas não levou Voltando O futebol Qual compaixão Tem feito muitas vítimas Compaixões Assim Estão mais À beira Da psicopatologia Do que Da sanidade Do que da sanidade E quando chegava Próximo do gol Ou quando ia Possivelmente ser Feito o gol Contra esse clube Que ele Estava Gostando Ele torcia a camisa Quer dizer Fazia fica É uma superstição E daí Virou o termo Então torcedor Que ele Se angustie Com o clube Perdendo o gol Ou o clube Sofrendo o gol Ou quase sofrendo Então vem daí E se ficar só nisso É legal Bacana Porque você vê Futebol Ele leva Famílias Ao estádio Ele Com relação A confraternização A reunião A vivência Social É muito importante No entanto Tem esses fatos Lamentáveis Que ocorrem Que eu Ao ir ao estádio As cinco vezes Que eu fui Quatro delas No mínimo E eu vi Problemas E gente Cisada Tanto torcedores Como jogadores Ah porque aflora Fações Porque ninguém Gosta de perder Jogo É da adrenalina Do jogo E tal A gente entende Isso O calor da hora Entende a indignação Do clube Quando os jogadores Não jogam bem Até porque a torcida Está pagando o clube Com seus ingressos Fiel ao clube Sendo sócio Do clube Comprando Os objetos Do clube Enfim Quem financia Clube Jogadores Torcedores E por isso Eles têm razão De se indignar E cobrar E cobrar Dos jogadores Algo Algo Místico Tem ano Que o clube Vai bem Tem ano Que o clube Não vai Vai de mal A pior Vai mal Das pernas Mesmo Por exemplo Figueirense É um desses Em 2017 O clube Quase foi rebaixado Para a série C E quase série B Do catarinense E hoje Está embalado Está quase no topo Ou no topo Do catarinense Está bem na Copa do Brasil Claro Iniciando Mas no início Do ano passado Estava mal A beça Então Tem ano Que é ano Tem no clube Tem outros anos Que não é Tem paciência Tem que aceitar Torcedor na realidade É esse Que apoia o clube Onde quer que ele esteja E o interessante Por isso que eu falei Lá do Figueirense Até Tive essa inspiração Para fazer essa minissérie É que Quando o clube Está perdendo O pessoal Não coloca a camisa Não veste a camisa Agora quando o clube Está ganhando Ah Dali Ei Timão Ei tal Teu orgulho Quero ver O torcedor de fato Está com a camisa Todo dia Ou entre aspas Em toda a fase Do clube Eu usava a camisa Do Figueirense Não pelo fato Do clube estar bem Ou mal Ou ser um torcedor fanato Não É porque O pessoal À vez confunde As coisas Aí você não pode ir Por exemplo Para um shopping Com a camisa De um clube Porque você pode ser Morto Olha a insanidade Por conta desses Bandidos De torcidas Organizadas Que não respeitam Que não tem Um mínimo temor De Deus E quem é cristão E o Brasil Segundo estatísticas Do IBGE Mais de 90% É cristão Dividido entre Católicos E protestantes Cadê os cristãos Nessa hora Será que se fazer Uma pesquisa Num campo Quase todo mundo Vai dizer que Crê em Deus Mas como que Crê em Deus Se faz mal Ao seu próximo Como que Crê em Deus E por conta De picuinha De clube De achar que O jogador É melhor Que o outro Um acaba Trocando Socos e pontapés Ambos acabam Trocando Socos e pontapés Como eu ouvi Presenciei isso Num jogo Figueirense O pessoal Da própria Torcida Se Decladeando Entre aspas Jogadores Brigando Por conta Do próprio clube Não sei como Não foram expulsos O clube ainda Ganhando De goleada Olha a insanidade Ainda a disputa Parece que Naquele momento Estava só ganhando Ainda não tinha Se configurado A goleada Foi um jogo Que eu vi Se eu não equivoco Foi Figueirense E Juventude 3x0 Figueirense Então Isso em 2009 Coisa Lamentável Então tirando Essa questão Fanatismo Tirando a questão Idiotismo Tirando Esse Mal aí Do achar Que Deve fazer isso Dessa loucura Dessa insanidade O futebol Poderia ser outra coisa Mas do jeito que está É justificável O pai não querer Levar o filho Para ver O time do coração Jogar É justificável Que os torcedores Não se manejaram Manifestarem em determinados locais É justificável Várias outras coisas E aí você perde a liberdade De expressão De opinião Você não vive Você não é cidadão Por conta de quê? Dos bandidos Que não temem a lei Aí a lei Inclusive A lei Pelé A lei Que rege O futebol E outras leis Espaças São até Benéficas Melhor dizendo Por demais Porque o sujeito Por exemplo Invade o campo Ele vai até preso Eu fico pensando isso Às vezes tem mais rigidez Quando o sujeito Invade um campo Do que um sujeito Que Solta um rojão Acaba matando alguém Do que um sujeito Que solta um sinalizador E prejudica os jogadores Inclusive a sua respiração Inclusive Procedimento do jogo Ter mais Leliência Com esse sujeito Não sei se é por medo Ou por represária É claro que Existem os casos Isolados Quer dizer Um caso de Joinville Naquele jogo que teve A treponência e Vasco Na arena Joinville Aquelas barbalhas Todas Todas O pessoal foi preso Ali em Joinville Lá do Rio de Janeiro Torcer pelo Vasco Torcer organizado e tal Mas aquilo porque Foi televisionado E ganhou grandes proporções Houve comentários e tal E aqueles que são Mais abafados E mesmo televisionados E não se faz nada Por exemplo Está aquele caso Também do Corinthians Lá fora Cor do clube Que eles soltaram o rojão Acabou vitimando meninos Ficaram presos também Mas isso já é competência Do órgão Da América Latina Comebol Não da Federação Brasileira de Futebol Ou da FIFA Aliás da FIFA não Da CBF A FIFA é o órgão Maior E na FIFA nós temos Corrupção de conto É lado Inclusive na CBF Do Brasil José Maria Marins Possivelmente Preso Eles não podem Nem sair O Marco Paulo Deonero Se não me equivoco Não podem sair Do país O Teixeira Todos esses passaram Até o Avelange Que ainda parece Estar vivo Com mais de 90 e poucos anos 96, 97 Sujeito aí Que nem a minha avó dizia Só está uma paulada Na cabeça Com corrupção Lamentável Futebol mesmo Se você for analisar Porque o cara não pode ser muito apegado Isso O cara não pode se fanatizar Porque o cara está perdendo De todas as formas Está perdendo economicamente Está perdendo emocionalmente Está perdendo psiquicamente Está perdendo socialmente Está perdendo Perdendo Familiarmente E etc O sujeito tem que ser equilibrado Ah, torcer Vou fazer que nem eu Que ultimamente estou fazendo Já faz alguns anos Ah, vou lá ver o jogo Vou lá ver o jogo Está no finalzinho Ah, ganhou ou perdeu Só para ver o resultado Ou vou lá conferir O resultado na internet Como fosse uma loteria Como é que deu aí Ah, perdeu Ah, ganhou Ponto final Tem mais aquela coisa Eu quando era A gente quando era garoto O jovem Tem aquela emoçãozinha Fazer aquela briguinha Aquelas intimidações E também Brincadeiras com os colegas Dizendo Ai, meu time ganhou Outro time É que meca E tal Mas tem que educar Os filhos também Nesse sentido Porque aí pode dar briga Pode dar outra Eu tinha um colega Que ele Quando o time dele ganhava Ele vinha zombar eu E quando o time dele Perdi Ele ficava aqui E quando eu começava A falar que ia zombar dele Ele começava a desvirtuar Falar outro assunto Ele ficava queimado Aí eu disse para ele Ah, quando tu ganha Tu vem me zombar Agora quando tu perde Tu fica aí Fugindo da rádio É Então É uma hipocrisia também Enfim Futebol O sujeito que é Torcer equilibradamente Ou que agora É do jeito que está aí A coisa está muito Para o lado ruim Do que para o lado bom Felizmente É essa a grande verdade É essa a grande verdade Obrigado.